Música São 291 mil vagas que estão sendo ofertadas e esse crescimento se dá exatamente pelo trabalho que nós estamos realizando junto a essas instituições formadoras para que elas possam, a partir da infraestrutura existente, conseguir ofertar cursos técnicos que são tão importantes para o país. O país precisa crescer muito o número de vagas de cursos técnicos e o Pronatec tem feito exatamente esse movimento. Por que quase 60% das vagas estão disponíveis na região sudeste e menos 5% na região norte, por exemplo? Nós temos que entender que o Pronatec, o SisuTec, ele trabalha com vagas subsequentes e ele principalmente está sendo atendido a partir de instituições privadas. Como há uma concentração de instituições privadas de ensino superior no sul e sudeste do país, é natural que essas vagas sejam ofertadas mais fortemente no sul e sudeste. Agora, o que nós estamos fazendo é estimulando que as instituições públicas que estão presentes no norte e nordeste do país, tenham também oferta de vagas para que a gente possa ampliar cada vez mais. Em relação ao processo anterior, já houve um crescimento nessas regiões. Ministro, por que a maioria das vagas é justamente nas instituições particulares? Porque existe uma característica do SisuTec que é a oferta de cursos subsequentes. O que nós fizemos foi aproveitar a infraestrutura dessas instituições privadas, em cursos na área tecnológica, para que eles pudessem ofertar cursos técnicos correlatos. Esse foi o objetivo do SisuTec de estimular justamente as instituições a ofertar. E com isso, nós, num curto espaço de tempo, tivemos um crescimento do número de vagas ofertadas de cursos técnicos em todo o país. Para o governo é mais econômico? Para o governo, na verdade, é uma forma de utilizar essa infraestrutura. E a partir dessa infraestrutura, então, garantir o maior acesso aos estudantes brasileiros, aos jovens brasileiros. Mas se nós formos olhar o perfil das matrículas de cursos técnicos do Pronatec, que são mais de 1 milhão e 700 mil, nós tivemos, ao longo desse período, uma oferta muito importante do setor público e dos sistemas nacionais de aprendizagem, também em cursos técnicos. Então, nós acreditamos que existe um balanceamento dentro desse processo, se nós considerarmos todas as vagas, todas as matrículas ofertadas no Pronatec como um todo, para cursos técnicos. Vinícius, o senhor poderia falar um pouco desse esforço do governo para facilitar o acesso à educação de qualidade com esses vários programas? Aquele tema que o senhor estava discutindo agora. O que nós estamos fazendo e trabalhando é exatamente fazer com que nós tenhamos cada vez mais oportunidade para a juventude brasileira. E essa oportunidade se dá a partir dos programas que vão do ensino superior à educação profissional. Então, todo estudante que faz o Enem, ele pode ou concorrer a uma vaga em uma universidade pública, ou concorrer a uma vaga como bolsas nas instituições privadas com o ProUni, pode também acessar o FIES e, se não conseguir em nenhuma dessas oportunidades, ele tem condição de se profissionalizar a partir do Pronatec, a partir do Susutec, como nós estamos fazendo agora. Então, isso é muito importante para o país, porque o país precisa cada vez mais de profissionalização para se desenvolver cada vez mais. E qual é o público-alvo do Susutec? O público é quem concluiu o ensino médio e quer uma profissionalização. Temos prioridades para estudantes que concluíram em escola pública e, também, nas instituições federais, nós temos um critério da lei de cotas, que envolve não só ter estudado em escola pública, perfil da renda, de um e meio salário mínimo ou menos, e também a questão racial proporcional à população de cada estado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto